Reinaldo Governador, pra frente com coragem e responsabilidade. A segurança pública é uma engrenagem complexa, formada pelas polícias civil e militar e corpo de bombeiros, além do sistema penitenciário e do trabalho das forças federais de segurança. Segurança pública é um dos maiores desafios para todos os governos, sem exceção. Por mais que a gente faça, todo dia tem um problema novo e grave pra resolver. No Mato Grosso do Sul não é diferente, ainda mais quando uma área tão importante como a da segurança ficou abandonada por anos. Tínhamos um monte de viaturas antigas e sucateadas, coletes e armamentos insuficientes e profissionais desmotivados pela falta de reconhecimento. Com Reinaldo, a segurança pública do Estado está melhorando em qualidade e eficiência. Foram feitos investimentos em infraestrutura, na compra de novos equipamentos e na valorização profissional. 1.700 novos policiais foram convocados e muitos promovidos. Hoje o soldado ele entra, seis anos ele está saindo cabo. Quatro anos está saindo, isso é maravilhoso. Isso é o começo da mudança, né? Os policiais receberam armamentos e coletes individuais. 740 novas viaturas foram entregues para todos os municípios do Estado. Reinaldo retomou as obras desses dois presídios em Campo Grande, que estavam paradas há anos. Ele é o governador que teve a sensibilidade de nomear um servidor de carreira pela primeira vez para administrar o sistema penitenciário. Nós temos um presídio aqui na Gameleira, no Complexo da Gameleira, que tem em torno de 607 vagas, que será entregue até dezembro. Temos também no Complexo da Gameleira, aqui em Campo Grande, mais um presídio que está em fase de 60% a 70% já concluído das obras, que será entregue no ano que vem. Agora, todas as delegacias de Mato Grosso do Sul contam com um delegado. E as delegacias regionais possuem centrais de inteligência, como aqui, em Aquidauana. Aqui em Ponta Porã, foi instalado um sistema de vídeo monitoramento que está ajudando no combate ao crime. Isso ajuda muito a polícia militar na parte preventiva, quando alguém fala que tem algum suspeito em alguma esquina, a gente já consegue visualizar. Quanto na parte repressiva, que seria a elucidação de alguns crimes que a polícia civil vem buscar imagens com a gente, o investimento e a tecnologia que nós tivemos de 2015 para cá, revolucionou o centro de operações de Ponta Porã. Em Campo Grande, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher passou para a sede da Casa da Mulher Brasileira. E Reinaldo transformou esse serviço em atendimento 24 horas. Eu fui atendida aqui, no IMOL, eu passei pela Casa da Mulher Brasileira, que me levou ao CEAM, que me levou à Defensoria. Todos me ajudaram a chegar onde eu cheguei, a me recuperar da forma que eu me recuperei e para que eu tivesse a justiça que eu esperei. Com a reestruturação do DOF, o número de apreensões de drogas do Estado dobrou nos últimos anos. Houve aquisição de 10 viaturas, governo do governo do Reinaldo Zambu, 10 viaturas, 3 blazers, 40 coletes balísticos e mais 40 fuzis 556. Isso dá um ânimo maior para o policial. Foram mais de 120 milhões investidos em segurança pública. As ações de combate à violência elevaram o Mato Grosso do Sul à posição de terceiro Estado mais seguro do país e com a melhor taxa de resolução de crimes do Brasil. E a preocupação com a segurança nas nossas fronteiras é uma das prioridades de Reinaldo. Agora queremos proteger ainda mais a fronteira nos próximos quatro anos. Dessa vez, com o governo federal cumprindo sua obrigação. O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, que faz parte da nossa coligação, reconhece o nosso trabalho. Nós temos um plano baseado na DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteira, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, sediado na cidade de Dourados. Eles fazem um excelente trabalho junto à fronteira. Propostas de Reinaldo para a segurança pública. Aumentar nosso efetivo com a convocação de 500 policiais militares por ano. A AGPEN vai assumir toda a responsabilidade pela guarda, custódia e escolta de presos do sistema penitenciário. Com isso, vamos trazer mais policiais militares para as ruas. Convocar os mais de 500 agentes penitenciários que já estão no curso de formação para atuarem no sistema prisional. Melhorar o salário dos policiais com incorporação de subsídios, adicionais para quem atua na fronteira e promoções automáticas. Segurança pública é uma área que a gente precisa continuar avançando todo dia. Fizemos muito e eu me orgulho dos compromissos cumpridos nessa área. Mas ainda temos muito trabalho pela frente e eu sei que dá para fazer muito mais. Reinaldo Governador. Para frente, com coragem e responsabilidade. Reinaldo Governador. Reinaldo Governador. Reinaldo Governador. Obrigado.